Alô galera americana, hoje quinta-feira é um dia de celebrar, festa é celebrar que a gente começou com esse ditado, com essa frase, o recreio acabou, falando da nossa volta, falando da nova diretoria, falando dos jogadores, mas de fato o recreio acabou realmente com a demonstração do que vocês fizeram. Foi algo incrível realmente, tanto o altar-sebe, quanto os números que vocês proporcionaram em tão pouco tempo. Vocês viram os recordes que vocês bateram? Nós estávamos com 392 sócios, passamos a ter 854, acho que por aí, 854, um pouquinho mais, então isso dá mais de 100% de aumento. Certo? Cento e tantos por cento de aumento. É muita coisa para dois dias. 854 já é o maior número de sócios que a gente tem nos últimos quatro a cinco anos. Nos últimos quatro anos. Então, essa confiança que vocês estão depositando, aquela coisa toda emocionante que houve na sede, na terça-feira. Tenha certeza que isso vai ser retribuído com suor e com sangue nos olhos, com garra. O recreio acabou.